Muito bem! Pra você que tá aqui no YouTube, chegando agora, eu sou Amanda Martinelli, garimpeira de diamantes em terras digitais. É isso mesmo. Isso te parece curioso? Sabe o que eu faço? Eu ajudo você. Você acha que você... Ah, a internet não é pra mim, é pra todo mundo, menos pra mim. Dá certo pra um, pra outro. Mas comigo nunca deu certo. Olha só, eu, através dessa live hoje, vou te mostrar dessa aula. Você chegou aqui agora. Vou estar aqui com o pessoal do Instagram. Eu vou te mostrar como que você pode se posicionar na internet, sendo você. E mostrar o quão precioso, o quão diamante você é. Tá chegando aqui agora? Se inscreva no canal. Fica aqui comigo. Eu tô nessa série de lives, 10 dias intensos de lives aqui. E hoje com um convidado muito especial, um dos meus primeiros alunos da primeira turma do Eu Quero Ser Digital. Então eu vou conectar aqui no Instagram e fica ligadinho por aqui também. Tá bom? Uau! Começando agora, live 1, 2, 3, 4. Meio dia e 34 do horário de Brasília. E é muito bom, com muita alegria, eu estar mais uma vez aqui, nessa segunda-feira, compartilhando conteúdos sobre marketing digital e mentalidade empreendedora. Enquanto eu estou ligadinha aqui no Instagram, eu também estou gravando para o YouTube, para que depois essa live aula também fique disponível por lá. E essa é uma dica extra que eu deixo para você que deseja viver através da internet, com os teus negócios, com os teus projetos. Aproveite o seu tempo para fazer, por exemplo, duas coisas ao mesmo tempo, igual eu estou fazendo agora. A live aqui ao vivo no Instagram e ligadinha aqui também, gravando para o meu canal do YouTube. E muito bem, olha só, essa semana, se a semana passada já foi legal, e aí, você estava aqui comigo semana passada? Semana passada foi muito especial, muitos conteúdos legais, só que essa semana ela vai ser melhor ainda. Por quê? Essa semana eu escolhi a dedo pessoas para estarem junto comigo aqui nas lives. Semana passada eu tive a participação especial do Sérgio, querido, eu tive a participação especial da Betina e a participação especial da Líbia. Só que hoje eu vou trazer aqui uma pessoa que também fez parte da minha primeira turma há um bom tempo atrás, a primeira turma do treinamento Eu Quero Ser Digital. Então, sejam todos bem-vindos por aqui, eu vi que o Sérgio já chegou, Patrícia, Poliana, Dominando Negócio, Leide Rodrigues, Orlando, muito bom. Eu vou clicar aqui no meu aviãozinho e eu sugiro que você também clique aí no seu aviãozinho. Hoje eu vou falar sobre posicionamento nas redes sociais. Então, eu vou trazer um conteúdo e uma visão que possivelmente você nunca ouviu antes alguém falando sobre posicionamento nas redes sociais assim. Então, eu estou aqui nesse momento enviando no meu aviãozinho para todo mundo aqui do meu Instagram. E você que está aqui já ao vivo comigo, eu te convido a você enviar para aquelas pessoas que você sabe que elas estão em cima do muro ainda. Elas querem trabalhar online, elas querem potencializar os seus projetos digitais, entendem que a internet é essencial para que isso aconteça, mas essa pessoa ainda está travada. Hoje eu vou trazer esse conteúdo para abrir a sua mente. Para você entender que vai muito além da mecânica, vai muito além daquilo que as pessoas acham. As pessoas, quando me procuram, elas querem saber qual botão apertar. Elas querem saber quem, o que elas precisam usar para ter uma presença digital, para poder desenvolver os projetos através da internet. Mas, hoje, falando sobre posicionamento de uma forma diferente, é o que eu proponho aqui. E o meu convidado, querido, especial de hoje, já chegou, já estou vendo ele aqui. Aqui é o meu amigo Salcedo. Deixa eu só dar um oi aqui, geral. Ellen está aí por aí, muito bom. Minha cunhada, a Eliane também está por aqui, Maria Suzete. Gente, um oi geral, o Bispo Beto, querido, também, do lado da África, está aqui com a gente. Ruth, que bom te ver aqui, Ruth. Bem-vinda, Renatão está na área, Claudemir, enfim, está todo mundo por aí. Eu vou, então, trazer o meu convidado de hoje, Salcedo querido, para estar junto comigo na live, para a gente bater um papo muito legal sobre posicionamento nas redes sociais. E eu tenho um carinho muito grande pelo Salcedo. E ele já está entrando aqui. Opa, deixa eu só enviar novamente o convite aqui para ele. Ele chegou a entrar e saiu. Internet dá dessas, né? Mas, quem sabe, faz ao vivo. Salcedo, meu querido! Olá! Amanda, tudo bem? Tudo bem! Tudo bem! Faz o seguinte, tem cortina aí atrás? Só fechar a cortina, se tiver. Só fechar a cortina, porque quando acontece isso, gente, deixa eu até dar essa dica. É porque tem muita luz atrás da gente. Ó, melhorou, melhorou um tiquinho, melhorou um tiquinho, né? É o mesmo efeito quando a gente vai tirar foto, o sol tem que estar na nossa frente. Aí entra aquela luz toda. Muito bom! Salcedo, meu querido, que bom ter você junto comigo aqui nessa live, a live 1, 2, 3, 4. Estou fazendo essa live com muito carinho, sabe, Salcedo? Você já me conhece há algum tempo, né? E estou fazendo com muito carinho para poder realmente ensinar a minha audiência, a audiência dos meus convidados. É um pouco mais sobre marketing digital, mas num formato diferente, numa mentalidade diferente, usando aí o marketing digital humanizado, falando com o coração das pessoas, né, Salcedo? Dá um oi geral aqui para a galera, fala um pouquinho de você. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Salcedo, sou um cara mega motivado com a vida e até conversando um pouco com a Amanda. A Amanda ajudou muito a eu entender esse processo, a eu conseguir trabalhar e mostrar para as pessoas a minha essência, né? Então, é isso que hoje me move, é isso que hoje faz com que eu viva com muito prazer, sabe? Por estar vivendo aquilo que é realmente a minha essência. E até eu coloco no meu Instagram ali, compartilho aquilo que me transforma. Então, se eu consigo fazer isso hoje, muito vem da Amanda que me ajudou nesse processo, né? De poder estar fortalecendo a minha identidade, crescendo o meu ser, é para poder estar fazendo isso. Então, show de bola, Amanda, gratidão por tudo. Moro em Porto Alegre e estou aqui para contribuir no que for, tá bem? Que legal, Salcedo. Eu e minha família temos um carinho muito especial por você. Eu estava dizendo aqui, agora há pouco, que você foi um dos primeiros malucos que acreditaram em mim, né? Um dos primeiros alunos do treinamento Eu Quero Ser Digital. E é muito legal, Salcedo, porque tem muita gente que te conhece por conta das aulas mesmo dentro do Eu Quero Ser Digital, onde eu compartilho ali as aulas que eu faço, né? Em grupo. Eu hoje tenho a maior parte do treinamento toda gravada, mas eu sempre entrego aulas ao vivo, porque isso é um combustível para mim, é um transbordar que me faz tão bem estar ali com os alunos na sala, todo mundo se vê e compartilha as experiências. Então, possivelmente, eu tenho alunos que entraram aqui, estão aqui na live com a gente, que já te viram lá dentro do Eu Quero Ser Digital. Então, assim, eu tenho um carinho muito legal. Ó, o Renato está escrevendo aqui, eu conheço. Então, gente, muito legal, né? Gente, o meu objetivo hoje e essa semana é trazer mais temas e convidados para falar de alguns assuntos, para a gente pensar fora da caixa, né? Porque quando a gente se conecta, a gente sempre vê a mesma coisa, a mesma coisa, a gente acaba entrando ali numa rotina, que não é uma rotina saudável, às vezes até de ideias, de pensamentos. É bom ouvir pessoas que enxergam de outra forma, por um outro ângulo, que tem uma fala diferente, um jeito diferente. Então, o meu objetivo aqui, vocês vão ver, essa semana é uma pessoa completamente diferente da outra que eu trouxe e eu fiz isso intencionalmente. Então, quando eu convidei o Salseda, eu falei, Salseda, a gente vai falar sobre posicionamento. Ele até falou, Amanda, eu ainda estou me situando, eu já estou transmitindo muita coisa. Será que esse é o tema mesmo? Eu falei, fica tranquilo que você vai entender a essência do que eu quero transmitir sobre posicionamento. Então, hoje, eu estava pensando sobre isso, né? Quando as pessoas me procuram, Salseda, elas procuram, né? Sabem que eu ensino as pessoas a trabalharem online, a viverem pelo seu propósito, pela sua essência, e construir renda através da internet. Elas me procuram para saber qual é o aplicativo mais atualizado para usar, quais são as ferramentas, o que elas precisam fazer tecnicamente, qual é o cronograma mais perfeito para ter seguidores nas redes sociais, qual a paleta de cores mais adequada, a logomarca, e pedem dicas. Eu ensino sobre tudo isso também? Eu ensino sobre tudo isso também. Só que o posicionamento que eu ensino, ele vem antes de tudo isso. Por quê? O que que, na minha percepção, né, Salseda, por que que eu falo que vem antes? O que é que vem antes? É se posicionar de acordo com a nossa essência, que é exatamente o que você estava dizendo. É se posicionar com a nossa identidade. A gente se preocupa tanto em ser alguma coisa nas câmeras diferente do que é o nosso dia a dia, né? Eu digo assim, se você quiser vir na minha casa agora, você vai ver que aqui tem um monte de holopote, é câmera, é tripeta, tudo quanto é lado. E a nossa vida, ela é assim mesmo, ela é online. Se você vir aqui perto, você vai ver. Agora mesmo, eu estava gravando algumas aulas, eu estava aqui na sacada, gravando. Então, assim, existe essa preocupação, né, Salseda, de querer a parte tão mecânica, tão técnica. Mas, na minha opinião, eu quero saber a sua também, a tua experiência. Será que isso veio na frente, Salseda, essa questão mecânica, essa questão técnica ou não? O que você acha disso? Eu tenho certeza hoje que não, mano, sabe? Eu já fui muito preocupado em relação a como que eu ia me postar diante da câmera, exatamente como eu ia falar. E muito vinha abrindo já para o pessoal, em cima de um bloqueio que eu tinha de autoimagem, né? E aí, nessa parte de desenvolvimento humano, indo atrás, buscando, eu fui entendendo sobre a questão de quem realmente eu era. E no momento que a gente começa a olhar para dentro e encontrar as respostas que a gente não vai encontrar fora, a gente não vai encontrar nas outras pessoas ou nas coisas, eu entendi que eu sendo eu mesmo, eu vou impactar e vou conseguir transmitir a mensagem para aquela pessoa que tem que receber a minha mensagem. Então, uma das atividades que é bem simples, que eu faço também para os meus amigos, na mentoria Tudo Posso, é aquela ideia do digital. E eu peço para você que está vendo essa live agora, pega o teu polegar e olha para ele. Olha para o teu polegar, vai. Você está vendo ali um monte de linha, um traçado, é uma digital. Então, essa digital que você está vendo aí na sua frente, não existe nenhuma pessoa no planeta Terra que tenha igual. Então, é você que, com o seu jeito, com a sua mensagem, com o seu carisma, com a forma de você falar, com a forma de você se comunicar com as pessoas, que vai impactar outras pessoas ao redor. E se todos fossem igual o Ayrton Senna, não ia atingir outras pessoas. Se todos fossem igual a Amanda, se todos fossem igual o Alex, não ia atingir as meias. Nós ia sempre ter um número limitado de pessoas para poder compartilhar uma mensagem, para poder transbordar. E dessa forma, sim, a gente consegue transbordar de uma forma mais ampla, onde cada um vai conseguir compartilhar a sua essência. E esse é o ponto que traz um alívio, traz uma paz interior, traz algo muito bom, sabe? Poder ser tu mesmo, porque daí tu vai ter segurança naquilo que tu está falando. Salcedo, gostei demais desse exemplo e eu vou aderir a ele, tá? Se você me permitir. Seja digital, seja digital com a sua digital, literalmente, né? Porque nós somos únicos, sabe? Deus não errou, a gente não foi um erro, né? Nós somos um acerto. Eu estou lendo esse livro aqui do Augusto Cury, né? Que é a indicação que eu dei para a minha galera do Conexão, que é o Treinando a Emoção para Ser Feliz. E aqui ele fala o quão vitorioso nós fomos, né? O espermatozoide mais esperto, mais ágil, mais incrível, para a gente ter nascido, para a gente ter existido. Então, assim, Deus não errou. Você que está aqui comigo, junto com o Salcedo, você não é um erro, você é um acerto. Você é alguém que deu certo, você é alguém que brilhou, alguém que teve mais força, alguém que nadou mais rápido, alguém que foi mais versátil, alguém que foi mais ligeiro, literalmente, a caminho da vida. E por que que a gente para, né? A gente para por conta das comparações, a gente para por conta de traumas, de frustrações, mas o buscar isso constantemente, né? A nossa cura, a nossa identidade, porque é uma manutenção, Salcedo, pelo menos é a minha opinião, é uma manutenção que a gente faz com frequência na nossa vida. Eu estou vendo que a Roberta entrou aqui agora, a Roberta, ela me atendeu antes de eu vir morar na Europa. Foi muito interessante, vou até compartilhar isso aqui com vocês, que eu, antes de vir para cá, eu virei para o Lucas, eu falei, eu vou fazer terapia. Eu vou procurar uma psicóloga, um psicólogo, porque eu quero estar mais preparada para essa mudança. E eu, Deus preparou, né? A Roberta, que morava perto de onde eu morava, lá no Brasil, e a gente se conheceu num lugar que eu ia trabalhar com frequência, que é um café, que tem ali um co-work em cima e tal, e como eu trabalho com liberdade geográfica, eu sempre ia lá no Bialpa, lá no Shopping Flamengo, e um dia eu conheci a Roberta, eu estava com o Thomas, que é o meu filho, então sempre quando está com criança a gente acaba conversando. E aí, a Roberta me deu um cartão, e quando a gente decidiu mudar, eu falei, quer saber, eu vou ligar para essa Roberta aqui, porque ela foi tão simpática comigo, e eu quero passar por um processo de colocar mais alguns pingos nos is, nessa manutenção que eu estou dizendo, essa manutenção emocional, para que eu possa ir mais segura. E eu me permitia viver isso, e foi incrível. Roberta, se eu estiver ao vivo aqui ainda, manda um oi aqui, tá? A Roberta, ela foi uma bênção na minha vida, porque quando a gente toma uma decisão de morar em outro país, salseiro, você mudou também da sua cidade, você viveu uma camada emocional do que é sair do habitat e ir para outra cidade. Você imagina mudar de país com marido, filho pequeno e tal, né? Então, dá um buco-buco emocional muito grande. E eu me permitia isso, e foi uma grande bênção na minha vida. Então, essa manutenção, ela é constante. Então, olha só, voltando aqui, falando desse posicionamento, eu acredito que tudo isso envolve esse posicionamento, né? Eu acredito que quando a gente tem esse autoconhecimento e essa autoconsciência também, porque uma coisa é eu não sei sobre mim, outra coisa é eu sei sobre mim, outra coisa é eu ajo em favor daquilo que é o meu melhor. Existe tudo, é tudo uma distância, é uma caminhada de uma coisa para outra que eu estou dizendo aqui, né? Mas, para o lance não ficar tão coach hoje, tão coach, né? É o seguinte, o que vem antes, então, de ferramentas, é o que o Salcedo falou agora há pouco, a preocupação que ele tinha em se postar, e é normal, a gente tem mesmo, né? E eu, como profissional de marketing, eu ensino mesmo as pessoas a terem uma identidade visual, aquela coisa toda, mas antes, a terem a própria fala, a compartilharem as próprias experiências, a compartilhar as cicatrizes da própria vida. O que é uma cicatriz? Uma cicatriz é eu olho, eu lembro da história, mas não me dói mais. Então, quando eu consigo compartilhar as minhas cicatrizes, eu estou narrando a minha vivência, não é a vivência do outro. E isso conecta muito, né? Então, o lance aqui não é ser fogo de palha, né? Que logo acende, mas logo apaga. Aqui, o lance é transbordar conteúdos nas redes sociais, seja você profissional liberal, seja empresário, seja coach, seja psicólogo, seja nutricionista, seja o que for, você compartilhar com a tua vivência, com a tua história. E aí, sim, é um transbordo genuíno, né, São Cedo? Aí tem o fruto genuíno, né? Exatamente. É muito legal, Amanda, sobre isso que você está comentando, porque eu vejo que muitas pessoas ficam buscando assim, tá, mas o que que eu vou compartilhar na rede social, mas o que que eu posso me posicionar, como que eu vou me posicionar. E muitas vezes elas não entendem que a própria história de vida delas, entre altos e baixos, já é algo para se compartilhar. Muitas vezes o pessoal quer compartilhar só a coisa boa, só o sucesso. Eu, por alguns meses atrás, quando eu não estava nesse ritmo de atividade física, cuidando da saúde, eu estava querendo implementar o hábito de ter uma saúde, ter um ritmo na atividade física. E quando eu tinha dificuldade, quando eu não estava afim, eu colocava, ó, está sendo um desafio, mas eu estou indo igual. E eu ia para a atividade física. E depois eu falava, nossa, que coisa boa que eu vim, agora com a sensação de dever cumprido, de ter me sentido vitorioso realmente por ter ido, mesmo sem a motivação. então, para você que está assistindo, entenda o seguinte, eu vejo o quanto é importante ter alguém para te acompanhar, que nem uma mentoria, como eu fiz, ou eu quero ser digital, ou tudo, e ao mesmo tempo, é não ficar esperando estar tudo pronto para poder compartilhar, porque com certeza todos que estão assistindo agora, que vão ver logo mais essa live, eles têm algo a contribuir, a compartilhar, né? Então, esse ponto é muito legal, muito legal. Mostrar os acertos, mas também mostrar os desafios que a gente passa, né? É, nós somos perfeitamente imperfeitos, né? Então, assim... Eu não sei, eu não sei se vai que encontro, Amanda, com o que tu pensa nesse ponto, mas eu acredito que sim, né? Fala, compartilha conosco, assim, sobre isso que... sobre esse ponto, assim, que está compartilhando também os desafios. Sem dúvida, sabe por quê, Salcedo, é importante esses bastidores mostrando a real? Porque a vida, ela é real. O que conecta é a realidade, o que conecta é o dia a dia. Por que que a gente procura um mentor? Por que que a gente procura alguém que já venceu o que nós estamos ali duro para vencer? Simplesmente porque essa pessoa já errou alguns erros para evitar os nossos erros. A gente compra os erros dos outros, eu falo, né? E comprar os erros dos outros é uma coisa boa quando a gente consegue fazer isso, porque a gente acaba otimizando as coisas, os processos. E detalhe, mesmo comprando os erros dos outros, a gente vai ter as nossas pedrinhas, a gente vai ter, sabe, as coisas para nós superarmos, porque nada como... É aquela coisa, aquela receita de bolo, né? Eu não sei se você já fez algum bolo na vida, sabe, mas quando a gente pega uma receita de bolo, você pode pegar a receita da mãe, da avó, seja o que for. É incrível como a receita é a mesma, mas o resultado é diferente, porque quem colocou a mão na massa ali é um ser humano que ele é um ingrediente diferente da massa do bolo. até mesmo o estado emocional, o estado de espírito, sei lá, a maneira que fala isso, da pessoa estar ali preparando o próprio... a própria refeição, o próprio bolo. Então, mesmo que a gente tenha a receita do que vai, do que não vai, e a receita dos acertos e dos erros, quando a gente entra em campo, quando a gente vai mesmo se colocar e fazer as coisas acontecerem, aí vem a nossa vivência e vem a nossa habilitação. Porque é aquela coisa, né, Salcedo? Hoje em dia, as pessoas... É muito acessível quem quer fazer uma formação, uma especialização, é tudo muito acessível. E aí a pessoa, ela sai de uma certificação, de uma formação, ela fala, eu já sou isso. Ok, você já pagou, você investiu, você tem o seu certificado, parabéns, você se dedicou. Mas o que realmente vai te habilitar, o que realmente vai fazer com que você se torne isso, é a prática. Ter um monte de certificado, eu conheço pessoas brilhantes, que têm mentes brilhantes, que têm números certificados, mas a pessoa não tem resultado na vida. Porque, eis a questão, o lance é a trava emocional. o lance não é o quanto eu li, o quanto eu estudei. Por quê? Senão o Silvio Santos não seria quem ele é. Senão tantos caras, o cara lá do KFC, que, meu, o cara foi dar sucesso na vida, foi fazer o KFC, existia, ele tinha 60, 70, 80 anos, não lembro agora, não sei se você tem essa idade dele aí, mas ele já era um cara de terceira idade, da terceira idade. Então, pera lá, é o quanto eu permaneço que faz a diferença. É o quanto eu continuo falando daquilo que é a minha história. E aí, Salcedo, só pra gente, assim, fortalecer o que você estava dizendo, é falar dos erros também. Falar daquilo que a gente venceu, das nossas superações, como eu disse, as nossas cicatrizes. Quando a gente consegue falar nas cicatrizes, uau, uau, entendeu? Porque você já venceu. Olha que legal, tanta gente, olha a Dani chegando aqui também. Nada assim, gente, olha que o seu coração mole aqui, viu? A Cristiel, Salcedo, dê um corte aqui na tua internet. Fala de novo, por favor. Não, eu estou muito feliz que eu estou vendo várias pessoas que eu lembro lá da mentoria, eu quero ser digital. Tem o pessoal do Tudo Posso aqui, tem o Ricardo Creme, tem o Fabrício, tem a minha prima, fala a Dani chegando ali, que show. Tem o Lucas Ilana, o John, que legal, muito feliz de ver vocês aí. Show. Tem a Bruna Padilha. Que legal. Que bom. Que legal. A gente fica muito feliz em recebê-los aqui, em ter o tempo de vocês junto com a gente. Bom demais. Sérgio é um... Sérgio é um... É... É da nossa tribo. Né? Dani, te amo, Dani. Bom, então assim, Salcedo, é um lance esse, né? Eu tenho um certificado, eu tenho uma formação, mas será que a gente consegue transformar isso em um negócio? Um negócio pra transformar a vida? Porque ser uma água parada, a água parada dá mosca, água parada dá bicho, água parada não dá em nada, né, Salcedo? É. Tem um ponto que eu comento sempre com o pessoal que eu tô sempre perto, acompanhando, sobre colocar ações mínimas pra vida. Ah, Salcedo, mas como assim ações mínimas? Não seria ações máximas? Não, são ações mínimas mesmo, porque muitas vezes a pessoa quer melhorar em alguma área da vida, mas ela não sabe como iniciar, todo mundo fala, ah, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, informação aqui, ali, 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 a pessoa fica até zonza de tanta informação, então ela muitas vezes não sabe como fazer isso. E aí, o que que eu digo? Tem uma lei da física, acredito que é a primeira lei de Dildo, que fala que o corpo pode permanecer o corpo, está em movimento, tende a permanecer em movimento. Então, a ação mínima é simplesmente pra começar a fazer essa roda girar. Eu falo isso até, e dou mais uma vez o exemplo da atividade física, era algo que eu vi que tava errado na minha vida por eu não estar praticando, atividade física melhora as conexões neurais, dá novas ideias, libera vários hormônios que melhoram a qualidade de vida. E, o que que eu pensei? Eu não consigo correr, mas eu consigo caminhar uma volta na quadra. E aí, foi que eu comecei, caminhar um pouquinho, pertinho. Aí, quando eu fui tentar correr, me deu um coceiro em todo o corpo, parece que sim uma energia. E eu, nossa, o que que é isso? Mas, beleza, eu vou caminhar um pouquinho mais. E aí, hoje, foi eu estar em movimento, mantendo o movimento, hoje, vai ser um desafio, talvez eu ficar parado um dia, porque eu já consegui inserir isso no meu dia. Então, indico a você que está vendo essa live, comece, comece com a ação mínima, por quê? E no momento que você começa alguma coisa, você vai começar a enxergar novas oportunidades que você não enxergava no momento que você está parado. Isso pode ser compartilhar um assunto, pode ser compartilhar um desafio da sua vida. E eu vejo que isso aí é muito real, até na mentoria eu quero ser digital. Você incentiva muito essa parte de tudo se colocar em ação. E essa ação que sim vai trazer muitas ideias que a gente não vê quando a gente está parado. Então, esse é um ponto, é uma sacada que eu digo que vale a vida. Salceda, é tão legal você falar sobre isso, sobre essas ações mínimas. Sabe o que acontece com muitos alunos meus, pessoas que me procuram para serem digitais, para trabalharem com liberdade geográfica, aquela coisa toda. As pessoas falam, mas Amanda, o meu conteúdo já tem tanto disso na internet? Ou, Amanda, eu não estou preparada ainda, não estou preparada. Só que, gente, sabe o que as pessoas elas procuram? Assim como eu e você, Salceda, a gente procura otimizar o nosso tempo, a gente procura o simples para fazer, não é o difícil. porque o difícil é lá para a galera de Marte. O possível é para a galera aqui da Terra mesmo. Então, começar com as ações mínimas, começar com aquilo que é factível com a realidade de cada um. Não adianta eu querer fazer uma coisa que você falou. O que você conseguia? Andar uma volta na quadra. Ah, vou começar com uma, depois com duas, com três, e assim vai avançando. Então, o lance não é assim, eu vou ficar esperando um momento para eu levar os meus projetos, levar adiante, fazer a coisa acontecer, porque eu ainda não estou preparado. Sabe qual que é o dia da tua preparação? Sabe qual é o dia ideal do teu projeto sair do papel e as coisas acontecerem? É hoje. Se você está aqui ouvindo mais uma vez uma outra pessoa, que mulher é essa? Olá, sou Amanda Martinelli. Pois é, dizendo o seguinte, e assinando embaixo aqui do Salcedo, são as ações mínimas. É isso mesmo. Comece com o que você já tem, da maneira com que você fala, com que você ensina as pessoas. E não é aquele conteúdo Galaxy Coach, Platinum Premium, Top Way, que é isso que as pessoas vão se conectar. Não, as pessoas vão se conectar com seres humanos que sendo humanos, que sendo dessa terra, conseguiram se vencer todos os dias. Que seres humanos normais que choram, que também vão no banheiro, que também têm dor de barriga, que também comem todos os dias. Pessoas reais que vivem resultados reais. Pessoas que também têm o dia a dia ali com os próprios desafios, mas que elas não param no desafio. Que o desafio não é assombroso, não é um monstro. Mas o desafio, ele faz parte da trajetória, do crescimento, da expansão. Então é aí que mora a diferença. é um ser humano real com ações reais que dão resultados reais. Basicamente é isso. Então, eu acho que isso é essência. Porque fazer coisas que são coisas que hoje a gente consegue fazer e amanhã não, simplesmente a gente acaba retrocedendo e aí gera frustração, né, Salceira? Então o grande lance é a gente se vencer todos os dias e fazer a coisa acontecer. Exatamente. Um dos pontos que é legal também, Amanda, é nós ter essa ideia de começar a enxergar o que a gente quer, qual o objetivo que a gente quer para a nossa vida. E no momento que tu clarifica isso e muitas vezes não vai estar 100% também claro isso, mas tem que ter uma ideia daquilo que tu quer. e no momento que tu começa a enxergar isso, facilita também as ações que tu vai tomar para o teu dia a dia, né? Eu, mais uma vez, eu... Acho que a internet... Salceiro, deu uma travadinha, agora acho que voltou. Show! Olha a minha prima ali, Camila. Grande Adriano, seja bem-vindo, meus amigos. Show de bola. Olha só que interessante, Amanda. Eu dei uma olhada no meu quadro dos sonhos e aí eu achei, nossa, que quadro dos sonhos top. Algo incrível, viagens, isso, aquilo, qualidade de vida, um monte de coisa legal, saúde top, corpo sarado, um monte de coisa fantástica. Aquela, aquele quadro dos sonhos lindo mesmo. e aí eu comecei a olhar o quadro dos sonhos e comecei a analisar as ações que eu estava tendo. E eu pensei, opa, as ações que eu tenho até geram resultados, elas não deixam de gerar resultado, pode ser até bom ou ruim, mas gera resultado. Só que para esses sonhos que eu tenho aqui no meu quadro dos sonhos, não vai levar pouco tempo, vai ser, ou talvez não vai chegar. E aí, foi o momento que eu parei e realmente defini algumas metas em cima dessas metas que eu larguei e desafios para fazer todos os dias. E isso tem dado muito, muito, muito resultado. É saber exatamente o que quer e aí, em cima disso, conseguir definir como é que você está vivendo, se isso vai gerar um resultado ou não. Até porque, se tu não tem claro aonde você quer chegar, é qualquer lugar certo. até para o Google Maps ou para o Uber ou para o Bolt, aqui em Portugal, a gente usa muito Bolt, a gente tem que falar onde nós estamos e para onde a gente quer ir, senão o carro não aparece para levar a gente. Então, é bem legal isso. E, Salcedo, ouvindo você aqui, quando a gente é criança, ou nós hoje, já adultos, perguntamos para as crianças, o que vocês querem ser quando crescer? As crianças, elas perguntam, elas respondem isso com tanta naturalidade, com tanto gosto, mas no decorrer da vida, a gente acaba falando, ué, o que eu quero ser quando crescer? E esse quando eu quero ser quando crescer, continua, porque a gente continua crescendo, a gente não vai crescer mais em altura. Eu tenho 1,60m, Salcedo, eu sei que você é altão, eu tenho, eu sou um tiquinho de gente, 1,60m, eu não vou crescer mais, mas aqui dentro eu vou crescer, aqui dentro eu vou crescer, na minha comunhão com Deus eu vou crescer. Então, esse, o que eu quero ser quando crescer, peraí, eu já sou adulta, eu não vou crescer mais em estatura física, mas eu vou crescer no meu transbordo, eu vou crescer em servir ao próximo, eu vou crescer na minha aliança com Deus, eu vou crescer na minha aliança com a minha família, né, e dentro daquilo que eu ensino, né, Salcedo, que é um marketing digital com a inteligência emocional, sabe o que eu resolvi fazer, Salcedo? Muita gente, como eu disse no começo, procura, Amanda, como é que faz, que ferramenta que eu uso? Sabe o que eu resolvi fazer, sábado agora, Salcedo, dia 25 agora? eu vou fazer uma aula com o tema o lado emocional do marketing digital, porque ali eu vou trazer, vou contemplar coisas que não são mecânicas ou apenas mecânicas, existe uma pecinha, uma pecinha, uma pecinha, que está aí no meio que precisa ser ajustada para que a gente consiga fazer os nossos projetos decolarem. Então, você que está aqui com a gente ao vivo, se você desejar participar dessa aula, você é o meu convidado especial, Salcedo, se você também puder participar, vai ser uma alegria ter você ali, vai ser às 16 horas, 16 do horário de Brasília, tá? Então, eu sempre dou a referência do horário de Brasília, eu sei que tem gente aqui de tudo quanto é lugar entrando, mais às 16 do horário de Brasília, o link está na minha bio para participar dessa aula, e você que está aqui curtindo esse conteúdo, eu quero saber de vocês, e aí? Esse posicionamento, né, que a gente está falando, vocês perceberam que a gente não falou de nenhuma técnica ferramental aqui? Vocês perceberam que a gente está falando de essência, de ser humano, de vida, de pessoas? E isso é fato, se a gente consegue entender de pessoas, a gente se comunica bem com pessoas, e a gente atrai pessoas, né? Então, isso é muito bom. Nossa! conexões neurais, e uma ideia muitas vezes transforma a vida inteira, então compartilhe, compartilhe a sua vida, compartilhe aquilo que você ama, compartilhe aquilo que você vê que deu certo e até o que deu errado, sabe? Isso aí é incrível mesmo, eu fico muito feliz, mas eu fico muito feliz e desde já agradeço a oportunidade de a gente estar compartilhando aqui vida nessa live, muito bom mesmo, assim. Que legal, Salceiro, eu também fico muito feliz da gente estar aqui batendo esse papo juntos, trazendo para a nossa audiência, e olha, eu vou deixar salva, tá? Vou deixar essa live, ela salva, porque eu sei que algum conteúdo, alguma coisa que talvez o pessoal já tenha ouvido, mas ouviu de um jeito diferente hoje, talvez caiam algumas fichas ali do outro lado, né? Porque existe um tempo de amadurecimento da ideia. Quantas coisas na minha vida eu já ouvi um falando, o outro falando, aí passaram-se anos que eu fui associar as coisas. Então, às vezes, a maneira com que a gente fala, com que a gente se expressa, vai caindo a ficha ali do outro lado. Então, assim, Salcedo, você, né? Eu acompanhei aí a sua trajetória ali no início das tuas decisões. E, assim, eu sinceramente vejo hoje você um homem muito mais seguro, um homem que transborda, um homem que tem uma mulher incrível ao lado, que ama, o que faz esse posicionamento, né? A gente estava falando hoje, mais cedo, a gente vai ter um papo, é porque foi muita cura na sua identidade, né, Salcedo? Sim, exatamente. Uma das coisas que eu entendi, e eu acho fantástico até de compartilhar aqui, talvez muitas pessoas não tenham ouvido falar, existe cinco identidades, Já ouviu falar dessa? Já? Não? Não, não, me diz aí, eu vejo se eu lembro, se eu já ouvi, mas, a princípio, não sei te dizer o que é isso, não. Essas cinco identidades, o que que seria? Primeira identidade, o que Deus fala que você é, o que Deus fala pra ti, o que que você é. A segunda identidade, o que os teus pais falam pra ti, o que você é. A terceira identidade, o que a cultura, aqui no, tem aquele jeitinho brasileiro, travada na live, vou guardar uma travada na live, né? Isso, parou no terceiro, cultura. Travou, travou no terceiro, né? Isso. Terceiro, a cultura, o que que, aqui no Brasil, tem aquela ideia do jeitinho brasileiro, então, que a cultura diz que você é. Ah, no Brasil tem, sempre leva vantagem de alguma coisa. O quarto ponto, o que os outros dizem que eu sou. E a quinta identidade, quem real, como eu me vejo, como realmente eu me vejo que eu sou. O que que mais importa, é como Deus, é, vê como tu é, e o que ele diz que tu é. E o que mais importa, é como eu me vejo que eu sou. E o que que acontece, geralmente, com as pessoas. Elas se importam em relação à cultura, em relação ao que os outros vão falar, ou o teu pai, ou tua mãe, falou o que tu era. Então, a pessoa fica assim, ah, eu vou gravar um vídeo, meu Deus. E agora, e se alguém falar mal, e se alguém não gostar do conteúdo, e se isso, e se aquilo. Então, ela fica colocando a identidade, a identidade da pessoa vai ficar onde? Onde ela colocar mais poder. Se eu colocar mais poder para que os outros vão falar, eu vou ficar sem fazer nada, eu vou ficar sem agir, eu vou ficar sempre travado, sem entender. E Deus falou para você vir, e você é imagem e semelhança dele, você veio para dominar sobre todas as coisas. O momento que você entende isso, e você é a imagem do Criador, pensa nisso, você é a imagem do Criador, você tem domínio sobre todas as coisas, e você se enxerga dessa forma, deu, a tua identidade vai destravar e você vai dominar realmente sobre todas as coisas. Vai colocar ali, vai ter pessoas que vão se identificar contigo. Teve um ponto que você falou, tem às vezes pessoas que dizem assim, nossa, mas o que eu vou falar, tem muita gente experiente, muita gente que está falando sobre isso. Ótimo, tem muita gente falando sobre isso, mas ninguém é igual a você, ninguém tem essa digital aqui que você tem no seu dedo. Então, tem pessoas que vão se conectar com aquela pessoa que já está há anos nesse ramo, mas tem pessoas que vão se identificar contigo que está começando e que teve acertos e erros e vai ser muito mais próximo, falar, nossa, eu sou que nem essa pessoa. Você vê, ela acorda cedo e ela come, sei lá, uma mão e, por exemplo, bem básico aqui, mas pode ter conexão às cinco identidades, né, Deus, o que os pais, o que a cultura fala, o que os outros falam e o que você realmente vê que você é. Muito legal, Salcedo. Eu nunca tinha visto dessa forma e é bem interessante isso que você saltou aqui de falar que realmente o que mais é importante são os dois estrelos. Deixa eu dar referência. Eu aprendi isso com o Pablo Marçal e com o Felipe Fernandes. Então, tipo, eu gosto de dar a referência da onde que eu busquei isso e que fez eu compreender muita coisa na minha vida. Muito bom. Não, isso é muito bom. E assim, é uma cura, né, Salcedo? Quando a gente entende isso que você falou, né, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Meu, tá na Bíblia, não tá em nenhum livro, tá na Bíblia. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. A gente se preocupa tanto e aí volta pro posicionamento. Olha que louco, a gente tá falando de posicionamento pras redes sociais, pro digital, mas é pra vida esse posicionamento. Então, Deus nos criou com uma identidade sim. Muito legal essa maneira que você abordou, que você trouxe aqui pra gente. Você aprendeu e hoje aplica e ensina. É dar importância ao que realmente tem importância. Porque se alguém vem criticar, se alguém vem trazer alguma coisa, é o ponto de vista da pessoa, é a lente que ela tá naquele dia. Tem coisas, olha só, uma experiência, uma coisa simples também. Tem coisas que você já experimentou e naquele dia o teu paladar tava diferente. Aí você experimenta a segunda vez e fala, nossa, que delícia. Então, é normal isso acontecer. Então, as pessoas, nós seres humanos, quando a gente julga, a gente julga por conta dos nossos filtros, das nossas referências, das nossas experiências, mas isso não muda quem é o outro ali que tá sendo julgado. Isso não interfere, né? Então, é muito importante a gente se desvincular desses, ah, eu não vou fazer porque, ah, minha prima, sabe o que eu falei semana passada? eu ensino as pessoas a trabalhar na rede social pelo propósito, pela missão delas e pra elas terem lucro, pra elas vencerem, pra elas terem faturamento, né? Porque quando a gente cuida bem de pessoas, o dinheiro vem junto com as pessoas, a gente resolve problemas de pessoas, as pessoas querem nos pagar pra gente ajudá-las a resolver os problemas delas, então é uma troca e tá tudo certo, né? Antes trocava cereal por cereal, hoje é tempo por dinheiro e assim por diante, então a moeda atual é essa, se eu dedico o meu tempo, a minha especialização com você e você tem uma moeda pra jogar com isso, então é isso que funciona hoje. Então, assim, as redes sociais, pra quem deseja potencializar os projetos, pra quem deseja fazer dinheiro usando a internet pra potencializar isso, você não tá nas redes sociais pra pagar de gatinho e de gatinha e tirar foto pra tua prima ver, você tá ali pra gerar valor, você tá ali pra trazer a tua contribuição daquilo que você já estudou, daquilo que você já viveu, daquilo que hoje você faz, como que você resolve, ajuda as pessoas a saírem do ponto A pra ir pro ponto B, como que a gente ajuda as pessoas a vencerem, a construírem os seus projetos a realmente, sabe, avançarem na vida porque nós nascemos pra avançar, a gente não nasceu pra ficar isolado, a gente não nasceu pra ficar, sabe, debaixo ali, sabe, o luzeiro que fica embaixo da cadeira, não, a luz, ela não é colocada embaixo, a luz é colocada no teto porque ilumina o todo, às vezes você tá escondido debaixo de uma cadeira, às vezes você tá escondido debaixo de alguma situação que os teus pais falaram que você não ia dar certo, de uma situação que a cultura falou que você não nasceu pra isso, porque você é meio feio, ou porque você não fala direito, ou porque você não tem um membro do teu corpo, ou porque você é gago, sabe, e aí, a gente vai parar nisso, ou a gente vai sim entender que nós somos luz, e luz é pra ser colocada no teto, porque aí ilumina, e aí traz clareza, e aí a gente sente o ambiente, e aí a gente tem vida, e assim por diante, né, então esse posicionamento que ele é mais interno do que fatores externos, e aí sim, quando isso é resolvido, quando existe essa clareza, quando existe sim, esse propósito de essência transbordado, aí a gente pode pensar nas questões mecânicas, técnicas, de fazer as coisas acontecerem, né, Salcedo? Exatamente, ele vem mais ao natural, né, mano? Tipo, as conexões começam a acontecer, e daí você vai vendo exatamente aquilo que você precisa, e aí vai conectando. É interessante pensar o seguinte, mano, eu sou uma peça de Lego, você é outra peça, e no momento que eu fico isolado, eu vou conseguir chegar só até um certo ponto, mas no momento que a gente começa a gerar conexões, a participar de uma mentoria, a entender que lá dentro da mentoria, muitas vezes eu vou compartilhar uma ideia que vai ajudar alguém, da mesma forma eu vou pegar a ideia que alguém compartilhou e agregar no meu negócio, essas pecinhas de Lego começam a ser montadas, e aí sim a gente consegue fazer mais amigos, mais negócios, mais conexões em tudo. Então, é muito legal de pensar nessa ideia de que cada um aqui, cada um que está vendo a live, tem peças de Lego para compartilhar com mais pessoas e sozinho, pode ser mesmo, pode até ir até um certo ponto, mas não vai ir tão longe. muito legal, muito legal sim, essa analogia. E assim, Salsego, sabe uma coisa que é tão simples, mas ao mesmo tempo ela é totalmente profunda? A gente só precisa estar aonde a gente precisa estar. Eu não preciso querer estar em outro lugar, a não ser aquele que Deus deseja que eu esteja. E sabe como que a gente descobre que a gente está no lugar certo? Pelos nossos frutos. Na tua vida profissional hoje, você que está assistindo, você está gerando resultado? Está tendo fruto disso? O resultado que eu digo não é apenas o resultado financeiro, esse também é importante, mas não é só isso. O resultado da tua alegria, do teu prazer, da tua plenitude, as pessoas, elas estão sendo conectadas a você e você sendo bênção e você contribuindo para montar esse Lego, para montar esse quebra-cabeça, para contribuir. porque, graças a Deus, Salcedo, eu sou do grupo de pessoas, vamos dizer assim, que amam viver, que olham o lado bom, olham as coisas, né, extraem o bom das situações, mas a maioria, a gente sabe, lá fora, criticam os outros. A pessoa não faz nada e critica quem está fazendo. A pessoa não sai do marco zero, reclama, dá pitaco, mas espera aí, tem gente que fala, ai, mas é um, como que é? É construtivo, é um, como que é? É uma crítica construtiva. se a crítica construtiva é de alguém que nunca construiu nada, então, você mede se ela é construtiva ou não. Porque se a pessoa, ela construiu algo, ela viveu algo, ela tem um resultado na vida dela, ai, ela pode vir falar, meu filho, minha filha, meu querido, olha só, e esse ponto aqui, será que isso não é um ponto sério? Ótimo, eu não estava enxergando, gratidão pela tua experiência, de você ter percebido isso em mim, agora eu vou seguir ali onde eu preciso, né? Então, isso é muito bom, então, quando eu sei que eu estou no lugar certo, é quando eu estou dando fruto, é quando eu consigo contribuir com o próximo, é quando eu sinto paz, é quando eu tenho concordância dentro do meu lar, quando eu tenho também os frutos de resultados financeiros disso tudo, mas o que vem antes de tudo, de tudo, é o nosso posicionamento na nossa essência, no ingrediente que somos, na porção que Deus nos deu, e ai a gente toca, sabe o que, Salcedo? A gente toca os corações, a gente abençoa vidas, né, meu querido? É verdade, uma das coisas que eu estava pensando enquanto você fala, enquanto você falava, é sobre a questão de tudo que Deus criou, sabe? Isso torna, analisa, os rios, é tudo próspero, tudo andam de uma forma natural, tudo fluido, as plantas têm a prosperidade, no momento que a semente vai, começa a prosperar, então, a prosperidade, ela é natural, e o que acontece, quando chega o ser humano, nós conseguimos colocar limitações em nós, e é esse o desafio de voltar para a essência, né, de começar a entender quem realmente você é e que isso, esse ser maravilhoso que você é, merece ser compartilhado, você tem sim uma mensagem que você carrega, pode transbordar na vida das pessoas, e aí, que você, olhando para dentro, sabendo a sua essência, vai começar a ter uma prosperidade natural, não vai ser algo forçado, vai ser algo natural, da mesma natureza, né, que Deus criou todas as coisas, então, é muito louco isso, né, a prosperidade é natural, a prosperidade é natural, a prosperidade é natural, muito, muito forte, muito real isso, eu concordo total com isso, né, e é muito bom, só cedo, a gente está compartilhando aqui, né, é muito louco isso, da prosperidade é natural, porque o rio flui, as coisas acontecem, aqui em Portugal, aqui, né, as estações, elas são muito definidas, gente, a estação mais linda que eu achei até agora aqui é a primavera, aquelas árvores que estavam peladinhas, sem folhas, sem nada, na primavera abriram, muitas folhas, flores, muita vida, né, muita coisa, então, assim, é tudo muito natural, é tudo muito próspero, e, sabe, sabe, assim, quando vem um empresário ouvir uma live dessa, uma pessoa muito técnica, um cara, sei lá, de TI, ou uma pessoa que trabalha com produtos, ou trabalha dentro de uma empresa, né, funcionário, a pessoa, ela pode chegar aqui ouvindo a gente falar, vocês estão falando isso porque vocês são profissionais do desenvolvimento humano, porque vocês gostam de ficar filosofando, gente, eu quero pontuar isso aqui pelo seguinte, sabe o produto que você vende hoje, o produto ou serviço que você vende hoje, esse produto e serviço, ele atende a duas coisas para as pessoas, né, resolve uma dificuldade, parte dessa pessoa, ou leva para a pessoa viver um sonho, então, independente, se você trabalha só com serviços, atendendo como psicólogo, nutricionista, coach, mentor, não sei, professor, se você trabalha com produtos, serviços, você trabalha com pessoas, porque são as pessoas que vão comprar de você, são seres humanos que vão ali, né, ainda não é um robô, ainda não é, não sei se um dia isso vai acontecer, de chegar e comprar alguma coisa, bater lá na tua loja e falar, eu vim comprar para levar para minha família de robozinhos, não, são pessoas, então, esse produto que você vende, você vende esse produto para realizar um sonho, para autoestima, para o prazer, para a coroação de alguma coisa, para a celebração de alguma coisa, ou para suprimento de alguma necessidade, então, tudo envolve, as grandes marcas, as grandes marcas, marcas mundiais, elas têm um porquê, elas têm um propósito, você vê Starbucks, meu, os caras são fortes no mundo todo, é aquele burburinho de jovem em todos os Starbucks no mundo todo, eu já viajei para um tanto de países, e nesse tanto de países, seja onde for, é aquele burburinho, é a marca, é tal, entendeu? Por quê? Porque tem um propósito, tem ali um porquê, então, dentro de qualquer produto, serviço, de qualquer posicionamento, é importante ter um porquê. Eu estou num porquê agora, salseiro, posso te contar qual que é? Pode, qual que é o seu porquê? Eu sou garimpeira de diamantes em terras digitais, as pessoas que já, ah, eu não tenho valor, eu, nossa, internet não é para mim, eu consigo, pela graça de Deus, lapidar essas pedras brutas, e mostrar o quão preciosas elas são, para sim, através delas, gerar valor para um tanto de outras pessoas que estão desejando hoje. não estão desejando a perfeição de ninguém, estão desejando pessoas normais que venceram e continuam em atividade, continuam produzindo. Salcedo, meu querido, a gente está nos últimos minutinhos aqui, eu quero falar algumas coisas e quero deixar você falar, mas antes, gratidão, pessoal que veio aí do Salcedo, da rede social dele também, se você deseja aprender mais sobre marketing digital dessa forma livre e abençoada, estou aqui à disposição para compartilhar e transbordar sobre a sua vida, é aquela hora boa de você tirar um print da tela para depois compartilhar nos seus stories, marcar o euquerocerdigital.com.br e marcar o Salcedo, Salcedo, o teu Instagram e o teu arroba? É alexsalcedo.oficial. alexsalcedo.oficial, por quê? Quando a gente marca aí nos stories, quando a gente faz esse burburinho, vocês nos ajudam a levar esse conteúdo para mais pessoas, então a gente está aqui dedicando o nosso tempo com amor, transbordando sobre vocês e uma maneira de nos ajudar é compartilhando isso com mais pessoas, eu vou deixar essa live salva aqui no meu Instagram e eu convido você que está participando dessa aula a você ir lá depois, deixar o teu comentário, marcar ali os teus amigos falar, olha, isso fez muito sentido para mim, acredito que vai fazer sentido para você também. E Salcedo, gratidão, dá aqui uma palavra final, uma geral para a gente, sigam o Salcedo também, é um cara fenomenal que eu tenho certeza que vai agregar na vida de todos aqui. Show. Amanda, a mensagem final que eu deixo é olhar sempre para a digital e saber que você é único e sim, a sua identidade, o momento que você descobrir, você vai viver com mais prazer e vai acabar clarificando o propósito, fortalece a identidade e ele clarifica o seu propósito, tá bem? Muito bom. agradeço também, Amanda, agradeço a todos os amigos que participaram aqui e espero que a gente possa estar crescendo cada vez mais juntos, compartilhando um, compartilhando a vida um com o outro. Amém. Salcedo, gratidão, Deus te abençoe muito, muito mesmo, gratidão aí pelo seu tempo e está chegando aqui nos segundos finais, para quem desejar estar comigo na aula, no sábado agora, para saber sobre o lado emocional do marketing digital, vai ser um prazer tê-los por lá também, é só clicar no link aqui da minha bio e seguir também o Salcedo e vamos juntos, meu amigo, Deus te abençoe grandemente, gratidão a todos aqui que estão escrevendo, gratidão Rosana, Eliana, Lucas, cada um Sheila, cada um Renato, Betina, um beijo, até mais. E para você que segue mais um pouquinho aqui comigo no YouTube, e aí, gostou dessa live junto com o meu querido Alex Salcedo? Eu vou deixar o arroba dele aqui também, o Instagram dele aqui na descrição desse vídeo e para você participar comigo da minha aula no dia 25 de julho, o link está aqui embaixo e eu tenho um presente para você. Eu vou deixar disponível aqui um e-book, um e-book que eu preparei com muito carinho falando sobre marketing digital na veia. Você quer saber como você pode, com o teu propósito, a tua essência, trabalhar através da internet e viver por aquilo que Deus, ele te escolheu, te chamou para você viver. Baixe o e-book gratuitamente e que Deus te abençoe. Se você chegou hoje no meu canal, se inscreva aqui, deixe teu comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.